Música Olá, estamos mais em uma edição do Roteiro Cultural. Tradicionalmente, a gente começa pelo Cine Mococa. Você deve estar extremamente medo. Cine Mococa apresenta Venom. São Francisco, Estados Unidos, Ed Brook, é um jornalista investigativo, que tem um quadro próprio em uma emissora local. Um dia ele é escalado para entrevistar Carton, o criador da Fundação Vida, que tem investido bastante em missões espaciais, de forma a encontrar possíveis usos medicinais para a humanidade. Após acessar um documento sigiloso enviado à sua namorada, a advogada Annie, Brook descobre que Carton tem feito experimentos científicos em humanos. Ele resolve denunciar a situação durante a entrevista, o que faz com que seja demitido. Seis meses depois, o ainda desempregado Brook é procurado pela doutora Dora, com uma denúncia. Carton estaria usando cipiontes alienígenas em testes com humanos, muitos deles mortos como cobaias. Censura, 14 anos, gênero, ficção, científica, ação. De 18 a 24 de outubro, sessão às 20h30. Mais cedo, às 18h, tem o filme Cinderela e o Príncipe Secreto. Contado por outro ponto de vista, a clássica história da Cinderela aqui não envolve amor à primeira vista, ou sapatinho de cristal. Bom, agora que você já sabe o que vai, o que está rolando no cinema coca, né? Eu queria dizer pra vocês que a cidade vai estar movimentadíssima esse final de semana, que tem dois grandes eventos. O maior grande, o maior evento que vai rolar, que é uma balada, que é a Black White, é a sua décima edição, movimentou todas as lojas da cidade. Vocês podem olhar todo mundo de preto e branco, preto e branco. Eu estou achando o máximo. Queria parabenizar o Neto Costa e o Marcos Paulo. Realmente, é uma festa que já deu certo e sempre dará certo. E é o seguinte, dispensa a palavra. Sobe o som aí, DJ. Bom, pra quem estiver assistindo o Roteiro Cultural na sexta-feira, nessa sexta o calçadão tá imperdível. É com a Cadillacs Rock Band. Perfeito, hein, gente? E também nessa sexta tem a abertura do 26º Salão de Artes Plásticas de Mococa, lá na Casa de Cultura Rogério Cardoso. Realmente um programa cultural de qualidade, tá certo? Aí amanhece o sábado, tem a Feira da Mata, que todo mundo ama de paixão. Tem a outra feira na Praça do Rosário, que todo mundo também tá gostando muito. E na Feira da Mata tem música ao vivo, clássicos da MPB, com o de Jair e Bruno Passos. Qualidade, hein? No sábado também, às 8 da manhã, na Praça da Matriz, em comemoração, uma conscientização, outubro rosa, vai acontecer, a partir das 8 da manhã, em frente ao gabinete do prefeito, na Praça da Matriz, atividades físicas, caminhada no centro da cidade, o Grupo Arco-Íris, a Casa da Amizade, a Casa de Acolhimento de Barretos, brinquedos, a Doleve, que é aquele projeto com adolescentes, estará presente com orientações de saúde. Pode levar a criançada, é mulher, é criança, adolescente, homens que abraçam a causa. Todos estão convidados nesse sábado, 8 da manhã, uma manhã muito bacana. O Grupo Arco-Íris estará vendendo camisetas pra reverter a verba pra Casa de Acolhimento de Barretos e pro Grupo Arco-Íris, tá bom? Bom, este sábado também acontece, continua acontecendo um evento super bacana no Recinto da Espanha. Vai ter competição de cavalo, é um programa muito bacana, não só pra quem cria, mas pra quem quer se divertir também, porque tem praça de alimentação, os hotéis da cidade estão lotados, tem gente do Brasil inteira, e a gente tem um vídeo pra mostrar pra vocês. Sindicato Rural Patronal de Mococa informa, décima exposição morfológica da raça crioula de Mococa, de 18 a 20 de outubro, no Recinto da Expoam. Apoio, Sindicato Rural de Mococa, Prefeitura Municipal e Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Realização, Núcleos Sem Fronteiras de Criadores de Cavalos Crioulos. Prestigie! Aí chega domingo, né? Domingo é dia de feira. Eu começo sempre domingo na feira, e eu sugiro sempre terminar o domingo na Praça da Matriz, no Coreto, com a Fila Harmônica Mocoquense. Bom, hein? Uma boa pedida. E esse domingo tem uma coisa diferente, tem a Festa do Carneiro, que o pessoal da emocionaria realiza já há muitos anos, tem o Open Bar, 80 reais por pessoa, você come muito, se diverte, é no Vale Imperial Eventos. Tá bom? Essas são as dicas desse final de semana. Claro, black, white, todo mundo lá, né? De preto e branco. Hoje eu tô cinza, mas prometo que neste sábado estarei de preto e branco. Eu peguei duas frases aqui na internet sobre felicidade, que eu gostei. A felicidade não é um destino, é um método de vida. Eu acredito. E a outra que eu gostei e acredito é que a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividida. De graça tem a gente ser feliz sozinho, o bom mesmo é compartilhar. A gente se encontra por aí. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri